E aí nós vamos construir muito mano. Nós vamos construir muito em live, fazer muita coisa nesse mapa e vamos transformar o GR7v1 no maior mapa survival que vocês vão ver no youtube. Sim galera, o homem está de volta GR resolveu dar as caras novamente E estamos aqui no famoso, não tão famoso assim, GR7 Village Esse mapa eu tenho muito carinho por ele, tá? Muito mesmo E bom, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo explicando mais ou menos porque eu ia parar com a série E sim, meu PC não aguentava mais gravar, mano Meu PC simplesmente não tinha mais condição, cara Tá vendo isso aqui? Bom, foi a última vez que eu entrei no mapa Há seis meses atrás, cara Faz muito tempo e eu juro, eu não entrei mais no mapa De lá pra cá, eita, passou um negócio E sim, mano, Shades, Shades Eu vou logo desvendar o mistério, eu comprei um novo PC Galera, infelizmente eu tive um probleminha com áudio Devido a eu estar usando um ventilador Porque aqui é muito quente E quando o ventilador girava e apontava pro microfone Captava esse barulho de... E aí, acabou que pra muitas pessoas pode se incomodar um pouco Enfim, peço desculpas desde já Mas tenham paciência, eu vou resolver isso pros próximos vídeos Enfim, eu só queria deixar avisado Pra que você não se sinta desconfortável E esse foi o problema Meu microfone não tem aquele abafador Que é o próprio headset que eu tô usando na webcam E é isso, mano, só é isso, o probleminha só foi esse Peço desculpas desde já E aqui estamos nós, mano Agora com Shades, bonitinho E o que que é isso aqui, cara? O que que é essa... Talagão de madeira aqui? Será que eu... Ou de madeira de concreto Isso aqui é uma farm de Creeper E essa aqui ia ser o episódio 72 Só que o que que aconteceu? É... Mano, PC não dava Tipo assim, eu gravei todinho Bonitinho Mas... Eu fui assistir e tava travando Tudo Tudo mesmo E... Resultou nisso aqui, mano Isso aqui é uma farm de Creeper, tá? É... Cadê? Cadê? Será que eu consigo? Consegui É uma farm de Creeper, pode ver E eu tinha deixado o personagem farmando na época Mas eu desisti E o que que eu fiz até então? Eu trabalhei muito Sim, eu trabalhei muito E montei um PCzinho E agora estamos aqui Com ele aberto Com o nosso mapinha rodando com shaders Com gráficos bonitinhos Mano, eu não vou ficar muito aqui não Porque eu tenho um grande anúncio pra vocês, tá? E tá aqui o nosso último episódio Foi construindo A farm de Guardia Que me deu muito trabalho, mano Nossa Só quem assistiu sabe o quanto que eu sofri Pra construir isso aí E esse vidro Você deve estar se perguntando Nossa, esse vidro diferente Isso aqui é textura Que é a bendita textura do Bull Nerd Então se você quiser baixar Vou deixar o link do Discord dele Aproveita e entra no meu se quiser também Lá você vai baixar A textura do Do Bull Nerd E eu quero Dar segmento ao que temos Pro futuro Eu tenho um grande projeto em mente E sim, mano Eu acho que você já deve ter percebido Eu tô no cantinho aqui No cantinho Eu nem sei se eu apontei certo No cantinho direito Superior Caraca Eu tô no Nether já No cantinho direito Superior aí O meu webcam E eu tô de boné Porque meu cabelo Ele é o seguinte Ele tá rebelde Cara Quando seu cabelo tá rebelde Ele não quer pentear Eu tava com preguiça De dar um jeito nele Então eu coloquei esse boné aí Pra cobrir a desgraça que estava Eu tenho que ir também no barbeiro Dar uma raspada na cabeça Enfim E é isso, mano Eu já vou embora Porque Eu quero é mostrar o mapa E fazer Algo com vocês Que vai ser muito Mas muito importante Pra esse Grande projeto Simplesmente De importância vital Primeira coisa que vamos fazer É dormir E nosso brioquinho, mano Que saudade Eu tava de Dormir nessa caminha, mano Sweet dreams Uma conquista Uma conquista, cara Que isso O que é que eu quero? Eu quero um livro Eu quero um livro O quanto antes Eu quero Um livro Tá bom? Um livro Oi? Ui Cadê? Eu coloquei o nome dele De Hitman Não foi? Algo assim Não lembro Eu quero um livro Deixa eu ver se alguém aqui vende Ah Mano O som do meu jogo Bugou Que isso? E sim, galera Esse é o Minecraft original Original, tá? É Eu gastei muito no PC E também comprei o Minecraft original Insano E bora ver aqui Se eu tenho algum livro Que eu posso escrever Eu não lembro como que Grafita Deixa eu pegar aqui Um Uma pena Ah Eu não sei mais onde eu guardo Minhas coisas Pena É só livro e pena Deixa eu ver aqui na crafting table Deixa eu botar aqui Book Acho que se eu botar book Vai vir É Eu sabia que precisava da bolsa de tintas Cara O som O som do meu jogo bugou Tem uma tecla que desbuga Eu não lembro se é Ah Control A Eu não lembro, cara Não tem um negocinho Que você clica E ele desbuga Que ele recarrega os pacotes E eu não lembro, mano Se você se lembra É Comente aí, cara Que ele recarrega os pacotes de recursos Eu acho que é F3 Mais A Não Aqui foi Chucks F3 Mais T Acertei Puts Acertei, mano Agora Aí sim, cara Tava bugado, mano Vamos pegar uma bolsa de tinta Eu não tenho uma bolsa de tinta, mano Tá de sacanagem, cara Não faz isso Corante É no escorante Não tem Ai, mano Eu vou ter que ir buscar Ai, cara Que isso Bora, 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 bora Zum Meu boneco parou de correr Parece que ele cansou Deve ter lua Por aqui Em algum lugar, mano Cara Aqui tem Nossa Sei o que é Essas abelhas, mano Olha isso, cara Como que não larga desse jeito Tanto de abelhas Eu tenho que fazer alguma coisa, mano Pra matar essas abelhas aí, cara Nem que eu use algum programa Papo reto Pronto Não vou matar mais, não Eu peguei Tá aqui Cadê, cara? Peguei Mata essa Não matou Que isso Tá vendo? Tá muito bugado Vamos embora daqui Ó Não tô escutando o som do jogo Por causa Dessas abelhas Que tão congestionando o mapa E os shaders que eu tô utilizando É o Vanilla Plus Tá? Por quê? Porque eu não gosto desses outros Não é porque trava, mano É porque eles são muito poluídos, tá? Você vê, ó Eu não gosto, cara Fica muito poluído Você vê que a água modifica muito Eu gosto do Minecraft mais purinho E o shader só pra dar um pouquinho de sombra, tá bom? E é isso Bom Quais são os planos? Quais são Esses planos? Eu quero pegar aqui A nossa casa mais bonita do mapa Sim, galera Eu já postei 71 episódios Desta série, tá? Você vê? Esse aqui é nosso mapinha maravilhoso E eu acho essa casinha aqui a mais top da balada Não tem como, cara E eu vou pegar Essa casinha mais top E tem uma árvore aqui Exatamente O que que foi isso, mano? Exatamente você Eu quero vir aqui Tá vendo você? Boa Calma aí Eu quero fazer a seguinte coisa Vamos vir aqui E vamos fazer um baú Tá bom? Vamos fazer um baú Tá Vamos cavar Um, dois Cavei muito Cadê a terra? Mac Mais um E vamos colocar o baú Pronto O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar nosso livro Pô, Jerry Tá de sacanagem, cara Acessa Acho que eu não consigo, mano Nossa Decidi fazer o livro, cara Que isso Pronto Vamos aqui rapidão E fazer o livro Foi O que que nós vamos colocar Aqui Mano, eu tô Faz muito tempo que eu joguei Bom Primeira coisa que nós vamos Anotar Quantos Inscritos Nós temos Atualmente Porque Daqui pra frente, cara Vai ser só História Vamos anotar Vou pegar aqui O celular Tá Tô aqui Calma, cara Tô aqui com o nosso canalzinho Você pode ver Nosso canalzinho aberto Último videozão aqui 71 Eu não sei se tá dando pra ver Se tá focando Não sei Só que Agora Nós vamos Fazer o seguinte Quantos Episódios Nós tínhamos Na época Né Quantos Episódios GR7 Village Vamos fazer assim GR7 Village GR7 Village Vamos colocar Episódio Quantidade Quantidade De Epis 71 71 Vamos colocar Número Dá mais um espaço Número De Views Acho que Views Se escreve assim Acredito eu Número de views Agora eu vou olhar Quantas views Nós temos No canal Nós temos Visualizações Todo o período Vou colocar aqui E nós temos um total Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Nós temos um total De Foca Foca 20 e poucas mil Eu até esqueci Acho que é 26 mil 23 mil E 600 views Cara eu não sei se a câmera vai focar Que a câmera não é boa Enfim Nós temos 23 mil 633 Então vamos anotar aqui embaixo 20 23 mil 633 views E agora vamos Para o número De inscritos Atualmente Nós temos Um total De 256 Inscritos Acho que você está mostrando Nem sei Deixa eu verificar Não sei se vocês conseguem ver 256 inscritos Focou Focou Deu pra ver Eu vi que deu 256 Inscritos Vou colocar aqui atrás Inscritos E vamos Guardar Este número Ou Ou Vamos guardar Bom Agora vamos galera O que eu pretendo fazer Hoje Eu estou gravando este vídeo No dia 2 Numa quinta-feira Dia De março Dia 2 de março Uma quinta-feira De 2023 Sábado Está até começando a chover aqui Sábado Vai ser dia 4 Eu pretendo Fazer Não Sábado não vai dar Vamos ver um dia Que vai ser interessante Sábado Eu não sei se sábado vai dar Eu queria fazer sábado Mas acredito que não vai dar certo Está muito em cima Então nós temos que articular melhor Este vídeo vai sair Acredito que Amanhã Na sexta Meio dia Então segunda 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 É de o que Segunda Vai ser dia Se sábado vai ser 4 Domingos 5 6 6 Vamos colocar aqui 06.3.2023 Início Início Das lives Isso mesmo galera Tio GR Vai fazer lives Todos os dias Eu ainda vou ver o horário Mas vai ser a noite Ou vai ser das 8 Ou vai ser das 9 Ou vai ser das 10 Até lá Eu aviso vocês no Discord Então entrem No Discord E ai nós vamos construir Muito mano Nós vamos construir muito em live Fazer muita coisa neste mapa E vamos transformar o GR7 Village No maior mapa survival Que vocês vão ver no Youtube Então todo dia Eu quero começar Acho que o horário mais plausível vai ser das 9 E ai eu não sei quando Que hora nós vamos terminar A ideia é fazer De 4 A 6 horas De lives Todos os dias Então se nós começar 9 da noite Vai 10 11 12 1 da manhã Se eu terminar as 4 Se eu for A 6 horas de live Vai 3 da manhã Então É isso que eu tenho pra Anotar Pra vocês E bom galera Eu vou só mostrar mais um pouco do mapa E eu vou colocar Algo Secreto Aqui Eu vou colocar algo secreto Bem aqui mano Bem aqui embaixo Algo secreto Que vocês Só vão ver No dia que nós formos Ler Este livro Novamente E bom Eu quero anotar aqui Em cima Hoje é dia 2 2 Do 3 Que isso Do 3 De 2023 É isso Vamos fazer isso aqui Isso aqui Mais um aqui Mais um pra lá Pronto 2 Do 3 De 2023 Foi o dia Que fizemos Este livrinho No dia que eu estou Aqui Tá Não é o dia que saiu o vídeo É no dia que eu estou gravando Aqui embaixo Eu vou anotar Algo secreto Muito importante E que vocês Só vão ver Quando batermos A grande meta De 10 mil Inscritos Então Quando O Tio GR Não é nem eu É vocês Baterem 10 mil inscritos No nosso canal Nós vamos Revelar O que eu escrevi Aqui E bom Eu conto com vocês E eu vou escrever agora A palavra secreta E Eu não tenho mais o que falar Eu só vou mostrar um pouco do mapa Pra finalizar este vídeo Pra nós Conhecermos E aí Dar seguimento E sim No final do vídeo Eu vou mostrar algo secreto Algo secretinho Que eu fiz E vai ser Que nós vamos fazer Na primeira live Também Enfim mano Vai ser loucura E vamos partir E anotar O negocinho Secreto Bora lá O negocinho Pronto galera Fiz A anotação De algo Secreto E bom E aqui embaixo Eu coloquei Assinado GR7 O pensador É isso Eu espero Contar com o apoio De vocês E que vocês Se inscrevam muito A meta Agora É com vocês Só depende de vocês Pra saber o que tá escrito Aqui E depois Nós vamos Voltar aqui E ver Quais são Nossos números Quando Eu revelar A palavra secreta É E quanto tempo Vai levar Nós já temos Uma meta Que é Os 10 mil Inscritos Então vai Depender Muito De vocês E é isso Eu vou Fechar esse Livrinho E vocês Só vão Vê-lo Novamente Quando Quando Vocês só vão Vê-lo Novamente Quando Baterem A meta Eu vou Vim aqui Na casa Do ferreiro Pra podermos Anotar Esse livro Salvarmos Esse livro Com um nome Que nome Vai ser O livro Mais Precioso O livro Mais Precioso Pronto Esse É o nome Do nosso Livrinho Anotado Vamos guardar Ele no baú Vamos guardar Ele no nosso Baúzinho Bem Aqui Ou Dei uma Voltinha Básica Aqui Vamos Colocar Ele Aqui Dentro E Tá lá Tá lá Tá lá E Tá lá Agora É com vocês É com vocês Cara Não é mais Não é mais problema Meu É com vocês Tá caraca É com vocês Vamos pegar o outro A grama Oxi mano Eu tô até bugado Pra jogar Eu tô travado E eu quero mostrar Aqui Um pouco mais Da área Deixa eu vir aqui Em cima Boa Certo Tá vendo Essa área Daqui Quase que eu vou De vapo Deixa eu vir pra cá Bom Tá bugado Nossos carpetes Tá com textura De terra Devido O Vanilla O O Blue Nerd Textura E Tá vendo Essa área Bom Na nossa Primeira live Nós vamos Mexer nela Tá E é o seguinte Eu já vi Que essa farm De ferro Parece não Está mais Funcionando Então tem Muita coisa Da nova Atualização Aí Atualizações Na verdade Nós Pulamos Algumas Devido Né Sabe como é Né Muita coisa Veio aí Pro jogo E nós Não estávamos Jogando E eu quero Fechar aqui O jogo Eu quero Abrir com Vocês Esse aqui Ó GR7 Viva de teste Que foi O backup Do mapa Que eu fiz Pra poder Testar Nesse PC Como que ele Iria Funcionar E eu vou Dar um Spoiler Um spoiler Nossa Por que que eu Estou aqui Mano Meu Deus Enfim Eu vou dar Um spoiler Pra vocês Eu estou Descendo Eu estou Caindo Mano Meu Deus Cara Olha isso Vamos lá Vamos Sobe Mano Rápido Que eu estou Com pressa Ai meu Deus Bom Chegando Voar no criativo É um saco Mano Spoiler Da primeira Live Que nós vamos Fazer Ó Já está Lá E esse Aqui é Só Uma Schematic Tá Galera Não É 100% Certeza Que vai Ficar Assim Mas Saca Só Nisso Daqui Mano É uma Construção Zinha Eu não Eu não sei Realmente Se ela Vai Ser Nessa Pegada Com Essas Cores Mas É Uma Construção Que nós Vamos Fazer Na Primeira Live E Tá Aí Cara É Uma Taberna Acho Que eu Vou Chamar De Taberna Vai Ser Meio Que Um Bar Zinho Da Nossa Vila Um Local Zinho Pra Se Encontrar E Beber Um Refrigerante E Fazer Algumas Coisas Eu Não Terminei Só Fiz Mesmo Uma Base Bruta Pra Temos Ideia Da Construção Que Até Aqui E Um Mega Spoiler Mano Quem Assistiu Esse Vídeo Né Pegou Esse Spoiler Do Lado De Cá Ela Fica Assim Eu Já Fiz Ambientadas Assim No esquema Você Vê Pra Cá Meu Deus Cara Que Lindo Mano E É Assim Que Eu Finalizo Este Vídeo E Eu Conto Com Vocês Deixem Um Like Pra Fortalecer Muito Mano Eu Nem Pedi Like Neste Vídeo Ainda Tá Eu Nem Pedi Então Vamos Bater Uma Metinha Aí Pelo Menos Sei Lá Record De Entra Lá No Discord Pra Você Não Perder A Live E É Isso Valeu Falou Um Abraço Do Tio GR Fui